Ok, tenta não abandoná-lo. Tem que ter alguém por aí. É uma das caixas sensacionais da Valve, que você joga um jogo de puzzle com portais, que é um dos melhores jogos já feitos. Tanto um quanto dois são dois jogaços absurdos. E esse jogo vem baseado 100%, como eu falei antes, no Portal, porque ele também é um jogo em que você está preso em um centro que está fazendo algumas experiências e você tem uma mecânica principal que você vai utilizar pelo jogo inteiro para resolver puzzles e para escapar desse lugar que você está preso em um lugar meio decadente. Além disso, você também tem ainda um robozinho que vai falando com você o jogo inteiro, que é meio engraçado. Então é 222% Portal aqui, o The Anthropy Center. Mas isso não é ruim, porque o Portal, como a gente sabe, não saiu mais, não tem mais. A Valve, como todo mundo fala, tem um problema com 3, né? Lança Half-Life 1, 2, não lançou 3 até hoje. Lançou Portal 1, 2, não lançou 3 até hoje. Lançou Left 4 Dead 1, 2, não lançou 3 até hoje. Então, como a gente sabe que a Valve não vai fazer mais Portal aí, então vamos se contentar com o que a gente tem. E o Anthropy Center parece ser bem legal, ele parece ser bem... Ele é diferente, né? Ele tem essa pegada, mas ele não é um jogo que usa portais, né? Ele usa outro tipo de mecânica que você tem uma arma que ela controla o quê? O tempo dos objetos. Então você pode apontar pro objeto, atirar com a sua arma e o objeto vai voltar no tempo. E você pode apertar um botão e fazer com que o tempo vá pra frente. Então você controla o tempo com essa arma e você vai ter que resolver os puzzles aí com esse conceito do tempo ir pra frente e ir pra trás. E você poder ali interagir e controlar quando que ele vai pra frente e quando que ele vai pra trás, tá? Então, cara, bem interessante, um puzzle diferente e um estilo aí de jogo que eu gosto muito de jogo de puzzle, cara. E que realmente a gente não tá tendo jogos desse estilo assim tanto quando a gente tinha mais antigamente. A gente tem alguns diferentes, mas com essa pegada do Portal são pouquíssimos que saem e o Anthropy Center parece que acerta na maioria das coisas ali. Ele acerta, parece acertar nos puzzles e parece acertar também na comédia ali. O jogo parece ser engraçadinho, mas não aquele engraçadinho forçado, aquele engraçadinho que, né? Por ser um jogo mais calmo ali, mas pra você passar o tempo, pra você ter que raciocinar, né? Entender o que que tá acontecendo ali, pensar na solução. Aí vai ser um jogo baseado em reflexos, é um jogo baseado na sua inteligência e percepção. Então é legal ter ali esse personagem junto com você, né? Fazendo umas piadinhas ali pra você também se divertir e dar uma relaxada ao mesmo tempo que a sua cabeça tá fritando ali pra resolver esses puzzles mais complexos, beleza? Mas é isso aí, o jogo já tá disponível aí pra você jogar em tudo quanto é plataforma, principalmente no PC. Então não perde tempo, vai lá, experimenta aí pra você ver. Se eu não me engano tem uma demo aí pra você testar online, então você pode testar aí e jogar os primeiros minutos aí do jogo. Mas é isso aí, tá? The Anthropy Center tá aí. Se você gostou desse jogo e se você tá interessado pra jogar ele, deixa aí nos comentários. Se você já jogou, também comenta aí o que que você achou do The Anthropy Center. No mais, é isso aí. Não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também... E aí